Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu sou aqui no Meep City E hoje, pessoal, nós vamos conhecer a atualização de Natal E se vocês gostam de Meep City, já deixa o like aí no início do vídeo Então bora aqui conhecer a atualização e ver o que tem de novo Bom, gente, eu tô aqui no início E, bom, essa árvore de Natal comprada do ano passado, ó, não tava as coisas, mas tá bonitinha Gente, vamos conhecer, então Aqui, gente, o iu tá congelado, peraí, tá congelado mesmo Ah não, só aqui que tá congelado Nossa, tá nevando tudo aqui, turupão Vamos ver o que que tem mais aqui O povo tá pescando no lago que tá congelado, tá tudo certo, tá tudo normal Vamos ver Hum, aqui, eu não acredito Que deve fazer isso? Eu não acredito Opa, menininha Ai, gente, eu não acredito Ai, ela me acertou, ela me acertou Sai daqui Acertei ela, deixa eu pegar aqui Meu Deus Deixa eu acertar aqui E... Pum Acertei de novo Gente, que legal, deixa eu fazer guerrinha de bolinha de neve Ah tá, dá de escolher os times Legal, legal, gostei Aqui, deixa eu ver Aqui tá tudo congelado A Elza passou por aqui e deixou os rastros de gelo dela Turupão é o que? Tá, gente, eu sei que eu falo muito turupão Mas é que é legal Tem um circo aqui Ah, deve ser de... Ah, é das festas, isso Tem 75 moedas Por ser um membro Gente, o que que vai ser isso aqui? Vai ser uma escola? Não sei Vamos ver O que que é isso? Tem um cristal aqui no meio Tem um cristal perdido, né? Gente, aquilo é um pão Aquilo é um pão Gente, tem um pão Com bigode Congelado De Natal Meu Deus O Mipsyrie tá muito eu Tipo Tomou todinho sem agitar Daí foi lá e criou Essas coisas, né? Turupão Vamos ver Aqui dentro não tem... Acho que dentro das coisas não tem nada de diferente É só mais aqui o lobby mesmo E, gente, eu tô congelando, né? Porque eu tô sem casaco Meu Deus, o que que é isso? Tem uma menina aqui Vamos ver Gente, eu não decorei a minha casa esse ano Por quê? Por quê? Não sei Não deu tempo Mas eu comprei uma casinha de gengibre Só pra eu dizer que eu tenho Cadê? Procura-se minha casa Ai, eu preciso ver esse glue aqui, gente Sério Eu nunca entrei Eu ia comprar Mas daí tinha gente dizendo que era muito pequeno Daí eu resolvi não comprar Será que tá aberto pra gente conhecer? Tá Meu Deus Ah, gente Não é tão pequeno, não Meu Deus O que que é isso, gente? Essa casa tá mais confusa que eu Mas ok Nossa Que cozinha bonita Tá Ele então é tipo É tipo um glue mesmo, né? Só tem essa sala principal E três salinhas, né? Gente, o que que é isso? É pra botar roupa? Ai, não quero Não quero Acho que a pessoa aqui tá meio desatualizada, né? Das coisas Mas ok Vamos lá, pessoal Vamos conhecer o que mais que tem aqui Vamos ver como é que tá as casas dos outros também Mas eu queria achar minha casa, gente Pra onde que tá minha casa? Meu Deus Que essa neve aqui vai ser difícil de achar Pera Eu vou dar TP, né? É mais fácil É mais fácil de eu ficar perambulando pela cidade Achei Gente, eu comprei essa casinha aqui Eu achei muito fofa Deixa eu pegar meus dinheiros Meus dinheiros aqui das minhas prantinhas Ai, peguei Gente, eu achei a casinha muito fofa Sério Por mais que ela seja pequenininha até Ela é bem fofa E eu tava construindo até Só que daí eu mudei de ideia E desisti de construir Porque é muito grande, né? Daí bateu aquela preguiça Daí eu acabei construindo só aqui, ó Que eu fiz esse meio que cinema Ó, deixa eu pegar minha pipoca Fiz esse cineminha aqui Mas quem sabe depois eu termino de construir minha casa Não sei E é isso Essa minha casa é só isso, gente Porque eu não construí Porque eu tava com preguiça Enfim, gente Comentem aí se vocês decoraram suas casas no Meep City Como é que é a casa de vocês Que eu quero saber Bom, vamos ver Gente, vamos ver a decoração dessas casas As casas médias estão com chapéu Por que o chapéu, gente? Não entendi Papai Noel não usa chapéu Do Andy não usa chapéu Tá, vamos ver Ali tem uma casinha pequena Ai, que fofa, gente Essa cena Ai, que fofinha Vamos ver qual mais O Igloo é bem simplesinho, né? E ali, vamos ver uma casa de... Dos VIP Ahn É, tá bem decorada Mas não ficou tão fofinha Aqui nessas outras Gente, olha essa Olha essa que bonita Meu Deus, adorei Adorei, adorei Tem mais alguma casa? Castelo, castelo Ah, essa aqui Essa aqui Oxe, essa aqui é de Rico, hein? Eu quero entrar Eu quero entrar A de Rico não tá tão decorada Essa é a casa nova, né? Que saiu assim recentemente A pessoa acha que tá construindo aqui, né? Não sei Nossa, a casa é gigante, gente É maior que o castelo O castelo eu já achava gigante Imagina isso aqui Tem gente aqui conversando Vamos ver Sei que é BR Não sei É BRs Oi BRs, tudo bom? Gente, que casa gigante É muito grande mesmo Eu tô até perdida aqui Vamos sair daqui Antes que eu me perca mais Oi pra você Gente, que cabelo lindo dessa menina Ela tá com uma cara meio malvada E chegou uma menininha com sorvete ali O que é que tá acontecendo? Mip City Ai meu Deus O que é que? Ah, inscrita Quem que é? Quem que é? A Nini A Ninica Oi Beijos pra você, Ninica Vamos lá continuar olhando, pessoal O castelo Nossa, o castelo tá parecendo um bolo de Natal, né? Porque olha isso aqui, gente Adorei Ficou bem bonita a decoração também Pra onde que a gente pode ver mais as decorações? Pera Ah, essa que é a casa menor ainda, né? Nossa, a casa é tipo um presente, gente De tão pequenininha que ela é Mas ficou bem fofinha Eu gosto de ver as casas, gente Sério Porque a gente tem que ver todas, né? Pra ver como é que tá Vamos lá E tá todo mundo aqui em clima de Natal Já com as sopinhas de Natal E tudo mais E, gente Eu tô muito ansiosa pro Natal Não sei vocês Mas eu gosto de Natal Porque tem bastante coisa pra fazer Tem bastante coisa pra comemorar E vamos lá O que que tem mais aqui? Eu vou tirar essa bolinha daquela menininha ali Uhul Deixa eu falar Sim, estou gravando Sim, estou gravando E um beijo de novo pra Ninica Vamos lá, pessoal Eu quero ver No The Plaza Vamos ver como é que tá lá Será que tem alguma coisa de diferente? Eu espero que sim, né? Porque, né? Se não me apena Tudo bom? Ó, tem gente de Natal Bom, tá cheio das neves aqui Então Tudo bom Ai, gente Eles colocaram junto agora Finalmente, né? Porque geralmente Quando eu criei um Eu tinha que ir lá no fim do mundo E no outro lá No outro fim do mundo Gostei 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 Gente, não tinha uma academia Aqui que iam fazer Sei lá o que que era aqui Eu não sei Parece que Tá diferente, né, gente? Tem coisas que não era do The Plaza Que tá no The Plaza Eu não sei vocês Mas ok Vamos voltar aqui E vamos ver no outro Se ainda existir, né? Porque eu acho que não Gente, eles tiraram Eles tiraram Era isso que eu tava estranhando Eles tiraram aquilo Meu Deus do céu Eu não tinha reparado nisso Ai, meu Deus do céu Eu quero descer Como é que desce? Como é que desce? Eu quero um trenó Gente, eu quero um trenó Tô triste Pera, não tem como sentar? Ah, gente Será que tem que comprar? Ah, eu quero Eu vou ver Pera aí, gente Deixa eu ver se tem ali em toys Alguma coisa pra eu comprar Porque eu quero muito escorregar aquela montanha Itens, talvez Não, não tem nada de interessante Toys Hum, não Nada de interessante Nem sabia que tinha essas coisas à venda Mas ok Ah, gente Será que eu tô bugada? Porque eu queria Hum Deixa eu subir lá em cima de novo Ah, gente Seria tão legal escorregar Gente Depois me diga aí nos comentários Se sou eu que tô bugada Ou é o quê? Ou é o jogo Não sei Gente Esse aqui é o Meep City de Natal Então Eu achei, ó Nota pro Meep City de Natal 10 barra 10 Ou melhor Natal 10 barra 10 Quem assiste Luba vai me entender, né? Vamos lá Gente Tudo bom? O que que tá acontecendo aqui? Tem um garoto dormindo Gente Eu acho que eu já vi tudo O que tem aqui no Meep City de novo E tá muito linda a decoração Eu gostei bastante 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 Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei E acho que não Eu achei que eles podiam ter feito uma árvore de Natal mais bonitinha, né? Que nem foi do ano passado Que tinha um trenzinho que ficava rodando, rodando, rodando em volta Mas ok E pessoal, é por aqui que eu fico no vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Compartilhem pra todos seus amigos É isso Um beijo a todos Um beijo a todo mundo que jogou aqui comigo também E fui! Até o próximo vídeo! Tchau!